Vamos ver como defende isso! Eu pego! Não valeu! O quê? Eu dobrei o tempo e o espaço pra dar aquele chute! Pois é! E porque você violou as leis da física, a Lindinha ganha um pênalti! Ê! Pênalti! Vaaaaai! Me diga! Não! Ê! O quê? Sou eu, Erika a Vermelha! A mais excelente e violenta guerreira! Vitoriosa nos antigos campos de batalha de Galhalla! E tricampeã de boliche com pontuação perfeita! Erika, o que tá fazendo aqui? Mini guerreiras, eu trago um ave de azul! Após um longo dia de batalha, eu estava comendo um banquete delicioso com nossa melhor profeta, Trisha a Cinza, quando ela foi... atingida por uma terrível visão do futuro! Ai! Um grande mal vai surgir em Townsville! Então eu vim a Townsville pra destruir o grande mal e pra pedir a grande mini guerreira para lutar comigo nessa batalha extrema! Bom, você veio ao lugar... Você não! A mini guerreira lindinha! Vai, lindinha! Eu também! O quê? Eu sou duas vezes mais guerreira lendária que ela! Erika, se tem algum perigo surgindo em Townsville, as meninas superpoderosas estão prontas pra lutar ao seu lado! Nós três! Tudo bem! Mas primeiro você tem que fazer o juramento do guerreiro extrema! Até que parece legal! Eu juro lutar ao lado de meus muito maneiros colegas guerreiros até que o grande mal seja destruído ou que eu mesma esteja fatiada em pedacinhos e sirva pra alimentar um dragão! Está feito! Nós não vamos ser devoradas por um dragão, não é? Mini guerreira de chiquinhas! Você me faz rir fingindo medo quando é claramente a guerreira mais durona daqui! Agora vamos em frente com a caçada ao grande mal! Nossa, que carro legal! Valeu! Gastei minha poupança inteira customizando ele! Grande mal! Eu vou destruí-lo! Sua poupança inteira, não é? O grande mal era um carro? Talvez! Ou talvez! Aquilo seja o grande mal! Prove minha ira! Erika era só um sorvete! Dessa vez! Talvez a gente possa ajudar com o que se parece o grande mal! Uma guerreira de verdade nunca faz perguntas, não é, Erika? Não, o fracote de cabelo pontudo! A guerreira da Chiquinha tem razão! Uma verdadeira guerreira sempre faz as perguntas mais extremas! Como quem eu devo destruir agora? E qual é a melhor parte do meu oponente pra acertar? Você não faz a menor ideia de como o grande mal é, né? Vou saber quando encontrar ele! Ali está o grande mal! Tome isso, grande mal! É isso! E isso! E isso! E isso! Meninas, temos um problema! Erika, a vermelha é maluca! Com certeza! Ela acha que a lindinha é a mais durona! Não, na verdade a Erika tá maluca e temos que detê-la antes que ela destrua Townsville! Não! O grande mal! Sinta o cheiro! Está lá dentro! Espera!